Havia uma câmera de segurança que, conforme relatado no trabalho pericial, não estava funcionando. Que os refletores do poste mais perto do ponto de fuga estavam desligados. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinza, onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Dentro das celas foram encontrados objetos artesanais contendo metal, o que permite aos detentos realizar cortes e perfurações. A fuga foi executada, segundo a perícia, por meio de uma haste que conectava as celas. Os detentos conseguiram acesso a esta haste perfurando uma abertura na esquadria entre a haste e a cela, com dimensões originais de 20 por 70 centímetros. E, para ampliar essa abertura, eles precisaram quebrar o concreto armado usando objetos artesanais encontrados na própria cela. Nessa haste, segundo a perícia da PF, há uma escada metálica que dá acesso à laje de cobertura do prédio, ou seja, do presídio. Acima dessa laje, existe apenas um teto com telhas, telhas de fibro-cimento, que foram afastadas pelos detentos, possibilitando com que os dois tivessem acesso à cobertura da edificação. Seguindo, então, no resultado da perícia policial. Tinha um poste perto da cobertura, por onde, supostamente, eles teriam descido, então, do teto para o piso do presídio. E, perto da abertura do alambrado, por onde os dois conseguiram escapar, existe um canteiro de obras. E a perícia detectou que eles desceram o ponto de descida da cerca de 75 metros dessa abertura do alambrado. E, durante o trajeto que eles supostamente percorreram, havia uma câmera de segurança, que, conforme relatado no trabalho pericial, não estava funcionando. Relevante também observar, de acordo com a perícia policial, que os refletores do poste mais perto do ponto de fuga estavam desligados porque o disjuntor estava desativado. Então, tem uma série de falhas que a perícia policial conseguiu identificar, refazendo toda a dinâmica, todo o trajeto da fuga dos dois detentos. É tanta pequena coisa que se juntou numa possibilidade de fuga inédita. É sempre importante dizer que isso virou uma crise no governo, porque é uma fuga inédita num presídio federal de segurança máxima, quer dizer, indo para a conta do governo do PT, né? Mas é tanta que o que eu cheguei a ouvir hoje dentro do governo foi a seguinte frase. Não descartamos sabotagem ou corrupção. Sabotagem parece até... Fiquei pensando, de quem, né? Me chamou muito a atenção isso que a gestão Lewandowski está dizendo. A culpa não pode ser nossa, mas o problema é e vamos resolver. E eles estão com muito receio de demorar muito essa captura. Então, além de resolver o problema futuro, recuperar o nome dos presídios, também a captura, porque até me lembraram o caso do Lázaro Barbosa, lá de Goiás, que ficou 20 dias, não tinha qualquer condição, e ficou 20 dias escondido, chegou a ser vergonhoso para os 300 policiais que estavam na casa. E obrigado. Obrigada.